Olá meus amigos e minhas amigas, olha só que dia maravilhoso que Deus proporcionou para todos nós. O sol já está raiando, eu estou aqui no meu pequeno espaço, mais ou menos uns 12 a 15 metros quadrados de plantas. É um espaço pequeno, a gente tem tentado organizar o melhor possível e dessas plantas nós vamos tirar bastante muda para que a gente forme outro ambiente. Deus tem nos preparado outro pequeno terreninho e aqui nesse terreno nós vamos fazer bastante vídeo tanto para esse canal como também para o canal José Maria Lima. A gente lá vai fazer uma casinha se Deus quiser, vai fazer uma pequena horta, jardim. Então vocês estão convidados para participar de mais esse desafio. Ainda não é inscrito? Se inscreve para nos ajudar. Bom, aqui eu tenho algumas mudas, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo e a gente vai tirar a muda dessas plantas aqui. Aqui veja bem, aqui nós temos essas flores aqui e no chão nasceu bastante florzinha pequenininha, nós já transferimos para cá. Para que elas cresçam aqui. Então aqui temos um pezinho de mexerica que nasceu aqui, essa planta aqui. Aqui nós já temos esse pé de babosa, aqui tem bastante filhotezinho. Esse pé de hortelã eu trouxe do Marabá Pará, ele estava quase morrendo. A gente conseguiu escapar ele aqui, a gente trocou de vaso. Temos esse pé de ourinho chamado. E aqui temos esse pé de acerola, temos esse pé de abacate, mudamos tudo para os baldes que nós vamos levar para o terreno. Estamos preparando legal aqui. Aqui nós já fizemos algumas mudas. Aqui tem uma babosa que a gente trouxe para cá, daquele lá. Aqui temos algumas plantas. E o que eu vou fazer hoje, eu vou pegar essa muda aqui de capim Eva Cidreira. Isso aqui era bem grandão, só que ele foi ficando fraco. E olha como está bonito agora, muito lindo. Então eu vou tentar cortar aqui com a pá, não sei se ele vai resistir. E eu vou tirar aqui com a terra, vou tentar tirar com a terra. Coloquei alguns carvão aqui, aí está muito bonito. Olha o talo como está nascendo uns fios bonitos. Então eu vou pegar esse balde aqui, olha aqui. Isso aqui é o pé de amora que eu cortei uns galhos, fiz estaco. E ela está carregando aí. Então está aqui o que eu fiz. Em breve, aqui do jeito que está aqui, eu vou plantar lá assim mesmo. Aqui temos uns pés de jaca, que a gente plantou aqui. Já mudei para cá uns aqui, pé de jaca. Ali temos mais. E aqui vamos para cá, olha. Eu tenho esse balde aqui. Então eu vou furar aqui uns buracos aqui nesse balde. E a gente vai pôr terra e vai transferir aquele capim e hebra-cereira para cá, olha. O sol está muito lindo aí, olha. Olha que lindo aí, olha. E aqui nesse balde, nós vamos furar alguns buracos. Lembrando, quando for mexer com ferramenta, nunca deixar a mão na frente. Sempre assim, olha. Furar aqui, olha. Aí você vai fazer assim, olha. Cuidado para a faca não ir de uma vez. Olha, você vai fazer essa volta aqui, olha. Fazer algumas perfurações, olha. A mão sempre longe, viu. Aí eu vou encher com terra. Cuidado com os olhos, viu. Esse balde aqui tem o fundo dele bem forte. Isso aqui eu trabalho no canal Zé Maria Lima. E ele vem com manta líquida. Tá, põe em laje, viu. Aí eu aproveito esse balde para fazer alguma plantação. Vou fazer um monte de muda para quando eu for para lá. E eu já estou com as mudas prontas. Em breve vocês vão ter vídeos novos aí, em outro ambiente. Pedir muito a Deus em um ambiente maior. E ele me concedeu, graças a Deus. Fazer bastante furo, sempre furo redondo. Para sair a água. Porque quando chove, se não furar uns buracos assim, a água não sai. Então aqui é só encher de terra e fazer a plantação. Aqui já está tudo preparado. E aqui eu tenho uma terrinha com esterco de vaca, viu. A terrinha aqui. Aqui já foi que eu trouxe lá do terreno. Lá tem umas vacas. Então a gente vai pôr uma terra diferente aqui no balde. Agora eu vou pôr essa terra aqui com esterco de vaca. Mesmo que ele venha a murchar um pouquinho, não vai ter nada porque depois ele pega novamente. Então eu vou cortar aqui no meio aqui, ó. Vou cortar aqui no meio. Vou tentar tirar ele com raiz e tudo. Para ele não morrer, viu. Então, vou cortar dos lados aqui, ó. Tentar não danificar a raiz dele. Eu vou trazer para cá. Vamos ver se já sai. Saiu. Não sei se vai dar certo para ele não murchar. Aí vocês vão acompanhar o canal que vocês vão ver se vai murchar ou não. Tentar tirar aqui com a terra aí, ó. Viu. Tirei com a terra certinha aqui, ó. Vou transferir para cá com muito cuidado aí, ó. Aí a mesma terra que tem aqui, eu vou pôr aqui, ó. E vou aguar bastante. E hoje eu vou pôr ele na sombra. Que é para que ele não sofra algum impacto, né. Que sempre vai ter, algum impacto vai ter, né. Que é que a gente cortou uma planta. Tira do seu ambiente natural. Então a gente vai pôr mais terra aqui. E vai jogar muita água. Pronto. Aqui já está feita. A nossa muda. Então vamos pôr aqui no ambiente da sombra ali, ó. Para não pegar sol. O sol está muito quente e vamos aguar bastante. Prontinho, ó. Coloquei aqui, ó. Aqui na sombra do pé de limão. E aqui a gente vai esperar ele pegar legal. E depois, um, dois, três dias. Quatro, cinco, uma semana. Porque essa planta gosta muito de sol. Mas por enquanto ela vai ficar aqui. Para poder pegar direitinho. Pois então, fica aqui o meu forte abraço. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Vamos aí, pedindo a benção e a graça do Senhor. Em todas as nossas vidas. Tanto na minha, como na sua. Fui. Tchau. Um abraço.